São Lourenço do Oeste recebeu neste sábado uma exposição de carros antigos. Foram diversas raridades expostas no evento, como esse daqui, um Galaxy Landau. E ao meu lado está justamente o proprietário do carro. Fabrício, me fala um pouquinho mais desse carro que representa para você. Então, para mim é um orgulho ter esse carro exposto no nosso evento. Aqui é o nosso terceiro encontro do Império dos Antigos. A gente sempre tem o apoio da Prefeitura, junto com nossos colegas aqui. Então, assim, esse carro era do meu falecido pai e ficou para mim. Eu zelo muito por ele, é uma paixão que a gente tem da família inteira. Eu, meus irmãos, todo mundo vem de berço. Esse carro é de 79, é um Galaxy Landau. A gente comprou ele no Mato Grosso, veio rodando com ele. Então, ele tem uma história bem grande na nossa família. Assim como o carro do Fabrício, cada veículo remete a uma história. 300 carros de época estavam na Praça da Bandeira de São Lourenço do Oeste, disponíveis para visitação. O evento foi uma realização da administração municipal em parceria com o Clube Império dos Antigos. E para os admiradores desses tesouros de época, a exposição traz à tona boas lembranças. Os veículos antigos, além de serem uns exemplares belos, que a gente considera que hoje em dia não tem o design que tinham os carros antigos, remete muito ao passado, traz uma lembrança de um ente querido, da sua infância, de várias coisas. Então, além de embelezar as estradas por onde eles passam, trazem essas lindas lembranças.